Vamos gravando, vamos ao vivo, ao vivo, então ao vivo, vamos lá, boa tarde pessoal, hoje nós estamos aqui para fazer a nossa rima, mas antes da nossa rima nós queremos agradecer ele é Carla, as pessoas que nos ajudaram, sempre nos ajudam, Chique Festa da Olivia, Cacau Show, a W Fitness, a Descolônia Presentes, também quem sempre nos ajuda comprando, Dr. Mauri, aliás hoje é aniversário dele, parabéns Mauri, a Andreia também sempre ajuda e ela também fez uma grande ajuda para a gente, nós conseguimos vender 68 bilhetes, tá bom, que deu um valor no total de 3.400 reais, nós estamos muito felizes, né, e agora nós vamos sortear a primeira cesta, qual que é a cesta Carla? A primeira cesta é essa daqui, vem aqui pertinho Bárbara, vou te mostrar essa aqui, a primeira cesta, e está recheado de chocolate, e depois que vocês comerem o chocolatinho, vocês vão tomar para a W Fitness, ó, malhar, tá, que não tem coisa melhor que ser saudável, dois meses, dois meses da academia, tá bom, vamos lá, vamos lá, vai com a gente que vamos pegar o primeiro, quem será, quem será, quem será, quem será, quem será, Lourdes, é que Lourdes, Lourdes Bonite, Bonite, aqui, Lourdes, eu vou te ligar para falar que você ganhou uma cesta e dois meses de academia, primeiro prêmio, vamos lá para o próximo, Lourdes, o próximo é o maravilhosa cesta da Cacau Show, vamos lá, vamos lá, vamos lá, quem será, segundo ganhador, vamos ver aqui, opa, aqui é, ai, não entendo a letra, é, vereador Wilson Tabalipa, e aí, foi também, olha o que que o Wilson Tabalipa ganhou, gente, agora vamos para a terceira festa, terceira festa é essa, tá, com coelhinho de chocolate, gostosos também, olha, vamos lá, vamos fechar o olho, dá mais uma mexida, vamos lá, esse aqui é o que, esse, Andréia, Andréia Martendão, Andréia! Ainda uma mexida de chocolate, Andréia, muito amusa, e aí, estou, agora já esquecei isso, agora nós vamos para o quarto preto, que é a de surdição maravilhosa, aqui ó, que é de Colôndia, presente nos, presenteou pra sortear com esse ovo daqui virou ovo, vamos lá ai que delícia, esse aí é me esperado vamos jogar, vamos agora que eu ganho vamos jogar, vamos jogar vamos jogar, ó tem a pontinha no meu mão vamos lá Elisabete Maria Soares Elisabete Maria Soares ganhou esse ursão aqui esse ursão parabéns, vamos ligar pra todo mundo agora, muito obrigada a todos que nos ajudaram essa rica foi um sucesso espero que Deus abençoe cada um de vocês Feliz Páscoa que o sentimento de renovação, de ressurreição de Cristo e amor renasce em nossos corações nesse domingo né, de esse momento tão difícil que a gente tá passando que o amor de Cristo venha transbordar no nosso coração pra ajudar o próximo, né isso mesmo sempre obrigado que terão outros rivas podem aguardar ai gente, que legal deixa eu anotar aqui, né esses dois aqui, ó esse aqui não, o primeiro foi o aluno né esse foi o primeiro esse foi o primeiro ali pra dar um discurso negro pra essa manhã